Abre-se a ser forte como o sol, em nome da mãe, abre-se os encantos de uma lua, em nome do irmão, abre-se as virtudes de um cristão. Jesus é Mãe, Pai, Filho, Irmão Celeste, ao Mestre, sou o Universo, dentro do Universo, da família, a caminho do reino do amor. Oh, 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 oh. Em nome do Pai, aprenda a ser forte como o sol, em nome da mãe, abre-se os encantos de uma lua, em nome do irmão, A bendacidade de um cristão Jesus é mãe, pai, filho, irmão celeste Ó Mestre, sou o universo dentro do universo A família a caminho do milênio do amor A família a caminho do milênio do amor